O objetivo desse encontro é usar o princípio da indução finita para resolver problemas. Eu quero começar aqui a estudar com você a soma dos quadrados dos números naturais. Bom, nessa primeira linha aqui, eu só tenho uma parcela, 1 ao quadrado, isso vai dar 1. Na linha de baixo, eu tenho que somar 1 com 4, isso vai dar 5. Na linha seguinte, eu terei 1 mais 4 mais 9, isso vai dar 14. A próxima linha será 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. E essa soma vai dar 30. Um passarinho me contou que se eu estendo essa soma para uma quantidade N qualquer de números naturais, o resultado dessa soma corresponde a N vezes N mais 1, vezes 2N mais 1, sobre 6. Bom, se alguém, se o passarinho me contou isso e eu não tenho certeza se isso é verdade ou não, a primeira coisa que eu vou fazer é testar. Então, vamos fazer isso aqui do lado. Vou botar a soma. Bom, quando o N é 1, se eu jogar na fórmula, isso fica 1 vezes 2. Como aqui é 1, isso aqui vai dar 3. e isso dividido por 6, de fato, dá 1. Então, é o resultado que eu tenho aqui. Vamos ver se isso funciona para quando o N é igual a 2. Quando o N é igual a 2, aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 3. Então, vou escrever aqui 2 vezes 3. Como o N é 2, isso aqui está dando 5. Dividindo isso por 6, eu fico com 5. É, curiosamente, continua dando certo. Eu vou tentar para 3. Fazer N igual a 3. Aqui vai ficar 3, aqui vai ficar 4. Aqui, como o N é igual a 3, isso vai dar 7. Mas eu tenho que dividir por 6. Então, 3 vezes 4, 12. Dividido por 6, deu 2. Vezes 7, 14. Continua dando certo. Mas, o fato de eu ter testado isso aqui 3 vezes e ter dado certo, não garante que isso aqui vai funcionar para qualquer quantidade de números naturais. Ainda que eu continue verificando a validade dessa expressão para outros casos, N igual a 4, N igual a 5, N igual a 6, Ainda que eu faça isso para N igual a 100, para os 100 primeiros números naturais, isso não garante que a fórmula vale sempre. Então, como isso aqui é uma propriedade associada aos números naturais, um bom método para verificar se isso aqui é verdade ou não é usar o princípio da indução finita. Então, é isso que a gente vai fazer agora. Agora, se você já assistiu a nossa primeira aula de indução finita, você sabe que o método consiste em duas etapas. Primeiro, verificar se funciona lá na base, ou seja, para o primeiro. Isso, na verdade, a gente já fez. A gente já viu que para N igual a 1, quando a gente jogava o 1 lá na fórmula, ficava com 1 vezes 2 vezes 3 dividido por 6, e isso, de fato, dava lá o resultado de 1 ao quadrado. A segunda etapa é estabelecer a nossa hipótese. Então, a nossa hipótese de indução vai ser admitir que a regra, aquela fórmula, funciona para um determinado número natural, que eu vou batizar de cá. Então, a hipótese de indução funciona para cá. Isso quer dizer que se eu somar 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado até cá ao quadrado, esta soma, já que a regra funciona para o cá, pode ser expressa assim, cá, cá mais 1, 2 cá mais 1, sobre 6. O que eu quero agora verificar é como fica essa soma aqui. agora eu não estou somando até o cá, eu estou somando os quadrados até o natural cá mais 1, por isso ele aparece aqui ao quadrado. A nossa hipótese é de que a regra vale para essa soma, mas não garante que a regra vale até aqui. bom, de qualquer forma, sabendo que ela vale até o cá ao quadrado, eu posso trocar toda essa soma pela expressão que está ali do lado. Então, cá, cá mais 1, 2 cá mais 1, sobre 6, é o resultado para essa soma. Só que agora eu estou acrescentando mais um número ao quadrado. Bom, eu estou vendo aqui uma soma, antes da soma ter uma fração, esse cá mais 1 aparece nas duas parcelas, talvez seja interessante aqui, e primeira coisa, eu igualar os denominadores. Então, eu vou continuar aqui em cima. Vou ficar com cá, cá mais 1, 2 cá mais 1, mais 6, que multiplica, cá mais 1 ao quadrado, tudo isso, sobre 6. Essa é a expressão que representa a nossa soma de 1 ao quadrado até cá mais 1 ao quadrado. O cá mais 1 aparece nas duas parcelas, como eu já citei. Então, eu vou colocar esse cá mais 1 em evidência. E aí, da primeira parcela, vai sobrar cá, que multiplica 2 cá mais 1. E da segunda parcela, vai sobrar 6, que multiplica cá mais 1. eu vou agora fazer a distributiva aqui. 2 cá ao quadrado, mais cá, mais 6 cá, mais 6. aqui, eu tenho que ter a engenhosidade de pegar esse 7 cá que está aqui e redistribuir desse jeito aqui, 3 cá mais 4 cá. por que isso? Porque isso vai me permitir fazer uma fatoração por agrupamento. Então, seguindo aqui nos nossos cálculos, eu agora, olhando para esses dois primeiros, eu vou colocar o cá em evidência e daí, eu ficarei com 2 cá mais 3 e no segundo par, eu vou colocar o 2 em evidência. E aí, de novo, vai aparecer 2 cá mais 3. E é isso que me permite agrupar isso aqui. Então, eu vou agora colocar em evidência aqui o cá mais 2 e ele estará multiplicando 2 cá mais 3. Olha bem para essa expressão e percebe que ela corresponde à nossa regra inicial, só que trocando o n por cá mais 1. Olha aí, troquei o n por cá mais 1. Se eu fizer a mesma coisa aqui, eu vou ficar com cá mais 2. Se eu trocar esse n por cá mais 1, aqui vai dar 2 cá mais 1, perdão, 2 cá mais 2 mais 1. Então, 2 cá mais 3 sobre 6. Então, aquela expressão que a gente achou lá foi essa daqui. Ou seja, é a expressão para n igual a cá mais 1. Então, o que a gente conseguiu mostrar aqui? A gente mostrou primeiro que a tal regra que o passarinho me contou funciona para n igual a 1. E a gente também mostrou o seguinte, se ela vale para um determinado natural cá, ela valerá para o natural seguinte, cá mais 1. Dessa forma, a nossa conclusão é que o primeiro dominó vai cair, que é a analogia que a gente fez lá com a nossa aula inicial de princípio da indução finita, a gente mostrou que o primeiro dominó vai cair e que se um dominó qualquer cai, o seguinte também cai. Isso é o suficiente para garantir que aquela fórmula que o passarinho me contou funciona para qualquer número natural.